E aí, me fala, você consegue colocar as suas mãos nos seus pés? E aí você vai falar, ah, claro que sim, né, Júlia? Mas não é assim, não. Quero saber, assim, você consegue colocar as mãos nos seus pezinhos? É claro! Brincadeiras à parte, mas o encurtamento posterior traz uma série de consequências negativas para o seu corpo. Uma delas, falta de mobilidade. Quanto mais você vai perdendo o alongamento, a flexibilidade dos seus membros inferiores, mais dificuldades você tem para atividades rotineiras, como até calçar um sapato. Aí você sente também desconforto na sua lombar, dor na região lombar, você sente também aquela sensação de cansaço nas suas pernas. E tudo isso consequência, claro, do encurtamento posterior. Já gravei outro vídeo falando sobre isso e também com alguns exercícios para encurtamento posterior. E vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo para você assistir. Hoje, vou passar para você mais dois alongamentos que vão contribuir muito para minimizar o encurtamento posterior que você possa ter. Como que eu sei, Júlia, se eu tenho encurtamento posterior? Se você tem dificuldade, sim, em encostar as mãos nos seus pés. Seja você em pé ou seja você sentada no chão com pernas esticadas, tem pessoas que nem conseguem ficar nessa posição. Um dos sintomas mais comuns é você sentar nessa posição e não conseguir ficar com a coluna alinhada. Não conseguir fixar os isquios no chão. Os isquios são esses ossinhos aqui, ó, na base do seu bumbum. Se você não fixa eles no chão com a sua coluna alinhada e fica assim, já vou falar para você, sim, você tem encurtamento posterior. E aí, quando você senta nessa posição e fica confortável, muito melhor. E aí, você consegue chegar próximo dos seus pés ou até lá nos seus pés? Então, vamos começar a treinar um pouquinho? Porque se você tem essa dificuldade, sim, você está com encurtamento posterior. E você praticando esse tipo de exercício que eu vou passar para você hoje, você vai sentir uma melhora significativa na sua flexibilidade e também nas dores das pernas, nas dores na região lombar. Isso vai contribuir muito. Quantas vezes devo fazer por semana, Júlia? Umas três vezes na semana. Se você tem disciplina para fazer todos os dias, pode fazer. Posso fazer esse alongamento na cama? Só se a sua cama for com colchão bem durinho. Se não, prefiro que você faça no chão. Por quê? Quando você faz no colchão, a sua coluna vai ficar flexionada. Então, você precisa estar em um ambiente, em um piso que seja durinho para que a sua coluna se mantenha alinhada. Combinado? Então, vamos lá. Você vai precisar de uma toalha de rosto. Eu dobrei a toalha, tá? E aí, para ela ficar um pouquinho menor e encaixar ali no seu pé. Você vai deitar lá no chão, vai prender a toalha lá no seu pé e aí sim vai esticar a sua perna. Quando você faz esse movimento, você precisa deixar a perna bem esticada. A tendência de quem tem encurtamento posterior é ter uma dor tremenda quando vai fazer esse movimento de esticar. É verdade. Então, você não vai forçar muito. Você vai fazer aquilo que estiver confortável para você. Mas, claro, sempre desafiando um pouquinho. A posição do seu pé é muito importante. Você não pode deixar o pé para cima. Você vai virar os dedos do pé na direção da sua cabeça. E aí sim, vai puxar a perna na sua direção. Quanto tempo, Júlia, eu permaneço nessa posição? Entre 10 a 20 segundos. Agora, já vou responder uma pergunta. Júlia, é normal ficar tremendo a perna? Sim, muito normal. Então, é natural que a perna comece a tremer. Principalmente porque você está aí forçando um pouquinho essa musculatura a se alongar um pouquinho mais. Você vai fazer primeiro com a perna, depois com a outra perna. Mantendo, então, o mesmo tempo com cada perna. Você pode estar fazendo aí uma vez com cada uma, duas vezes. Conforme seja a sua disposição e vontade em mandar embora esse encurtamento posterior. O segundo alongamento, ele é o mesmo. Porém, você vai fazer com as duas pernas juntinhas. E aí, você vai esticar e vai puxar as duas pernas. Então, esse aqui é o segundo exercício. Eu falei dois, né? Mas vou fazer três. Por quê? Vou fazer o mesmo, só que na posição sentada. Então, o que você vai fazer? Tem dificuldades nessa posição aqui em colocar as mãos lá nos pés? Você vai puxar os dedos dos pés bem pra cima e vai trazer o seu corpo na direção dos seus joelhos até onde conseguir. Mas, Júlia, queima sim, queima, natural. E você vai perceber que a evolução nesses exercícios acontece de uma maneira muito rápida. Então, faça com disciplina e me conte como está a sua evolução. Escreve aqui pra mim, aqui embaixo nos comentários, se você sofre com encurtamento posterior. Se você tem dificuldade em realizar esse movimento, me conta. E já manda esse vídeo pra outras pessoas que você ama também e que sofrem aí com desconforto nas suas pernas, que tem dor na coluna e que precisam aprender esses movimentos. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais. Utilizo o movimento, a fisiologia, o corpo, o cuidado com o corpo como base pra você alcançar resultados extraordinários em qualquer área da sua vida. Me acompanha em todas as mídias que você vai ter muito conteúdo pra colocar em prática no seu dia a dia. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!